Amigos, deu Juventude nos dois jogos, 0x0 lá, 1x1 aqui, ninguém ganhou jogo nenhum, mas o Juventude ganhou nos pênaltis. O Inter foi o time de melhor campanha na primeira fase, decidiria em casa o campeonato caso passasse pelo Juventude. O Juventude vai decidir na arena se o Grêmio passar pelo Caxias e essa é uma tendência muito forte. Juventude sempre foi um rival perigoso, especialmente quando joga na Serra. O Internacional chegou a ganhar nesse campeonato do Juventude jogando com os reservas e jogando muito melhor que o Juventude. Aliás, o Juventude não fosse a fórmula de classificar oito, o Juventude nem estaria nesta fase, mas o ia, estaria, poderia, isso não joga. O Internacional não foi bem nas duas partidas. A se refletir, inclusive, algumas coisas que o Internacional pode fazer com tantos jogadores que contratou, Fernando, Thiago Maia, Borré, jogadores Alejandro Bernabéi, que nem estrearam, aliás, estrearam, mas não puderam jogar o campeonato gaúcho, melhor dizendo, o que poderão dar a mais para o Internacional? Que o Inter lamba suas feridas, que tire proveito de mais uma eliminação nos pênaltis em casa. O ano passado foi para o Caxias, o Inter já perdeu nos pênaltis para o Melgar, quer dizer, a história se repete com muita frequência, né? E o Internacional vai, assim, construindo um rótulo, né? De time que chega na hora de matar, não consegue matar. Isso um dia vai terminar. Agora, a tendência é que o Grêmio seja hepta, bi-hepta e possa buscar a maior honraria que o Internacional tem no cúmputo de campeonatos estaduais, que seria o octacampeonato que o Inter ganhou de 69 a 76. Teremos um outro grande jogo hoje, Grêmio e Caxias. A tendência é que dê Grêmio, até porque o Grêmio joga pelo empate. E vejam o que é o formulismo. O Internacional pode terminar o campeonato com o maior número de pontos e, ainda assim, não ser campeão. Isso não é novidade. Já ocorreu em outros anos, inclusive favorecendo o próprio Internacional. Essa camisa aqui, quero mostrar, é no combate ao racismo. Deu para o racismo, né? Que desabafo fez hoje o Vinícius Júnior, né? Ontem o Vinícius Júnior, que, aliás, joga hoje pela seleção brasileira lá na Espanha. Vamos ver como será a reação dos torcedores. Vida que segue, o torcedor está apoiando o Internacional, o Inter está chegando a 143 mil sócios e o torcedor não pode abandonar o clube, porque, afinal de contas, o clube é o torcedor. Grêmio Epta, a tendência forte é essa.